Pessoal, a gente então já conversou num vídeo prévio sobre os cuidados com a pele, sobre o skincare dos 12 aos 20, e ali ficou prometido que nós déssemos continuidade a essa conversa extremamente relevante, afinal de contas, não vou dizer que de nada, mas pouco valem os procedimentos em cosmetria nesse ambiente de consultório se o dever de casa, se as tarefas de casa, que garantem manutenção dos resultados, preparação, atenuação, suavização, não se mantém como um hábito de vida. E aí, sem mais delongas, a gente então nesse vídeo conversa sobre os cuidados com a pele, ou o que é mais indispensável, ou talvez de pouca negociação, numa pele dos 20 aos 30 anos. Eu me chamo Leonardo de Deus Melo, médico cirurgião geral, pós-graduado em Dermatologia e Medicina Estética. Quero te agradecer pela audiência fiel no canal, pelo crescimento progressivo, pela plaquinha 200 mil, que é de corresponsabilidade nossa, vocês estão envolvidos nessa vitória, nessa conquista, e pedir para que vocês compartilhem esse tipo de conteúdo com toda e qualquer pessoa que, como você, também gosta de conteúdos que falam sobre saúde, beleza e bem-estar, mais especificamente nos braços da estética facial e corporal. Vambora! Vamos entender o que a gente não pode deixar de fazer na pele dos 20 aos 30 anos. Bem, pessoal, aqui já começa a haver uma certa perda da hidratação. E, concomitante a esse início de perda da hidratação, esse adulto dos 20 aos 30 anos já também começa a perder em quantidade e qualidade fibras colágenas e elásticas. Nesse sentido, vocês já começam, então, a inferir a ideia que, sim, em alguns indivíduos dos 20 aos 30 anos, há a possibilidade real do aparecimento dos primeiros sinais do tempo, digamos assim. Então, em alguns indivíduos dos 20 aos 30 anos, linhas e rugas finas já podem ser visíveis, e alterações pigmentares da mesma forma. Nesse sentido, a gente, então, mantém os cuidados iniciados desde a puberdade, desde que fomos convidados a pisar na vida adulta. E aí, a higiene, a hidratação e a fotoproteção é óbvio que se mantém, mas, além desses três cuidados e indispensáveis, e diferente do foco no controle da oleosidade, na refrescância, na distringência da etapa anterior, aqui, eu diria que o foco já é nesse pisar desse terreno do anti-aging. Então, os hidratantes precisarão ser hidratantes mais cosmeceúticos, hidratantes que não apenas hidratam, mas que carregam ativos princípios farmacêuticos. E aí, a ideia de renovação celular e de antioxidação são princípios fundamentais e de grande valia quando precocemente inseridos num skincare bem planejado nessa etapa de uma vida adulta jovem, desde os 20 anos de idade. A partir dos 25 anos, em geral, é importante que a gente já dê atenção especial à área dos olhos. Lembrar que aqui está a pele mais fina do corpo humano e aí, portanto, produtos voltados para a área dos olhos. A partir já dos 25 anos, pode se fazer necessário em alguns indivíduos. E, idealmente, é um pedido que eu faria a vocês, que as limpezas de pele, que a gente acaba dando esse nome, assim, para o tratamento, passassem a ser mensais, e aí eu estou falando de uma situação ideal, porque eu sei que isso tem um peso temporal, social, laboral e financeiro para muitos indivíduos. É verdade. Mas, idealmente, a partir dessa etapa da vida, que as limpezas de pele passassem a ser feitas por um profissional da área. Sim, não é mais a limpeza superficial que a gente faz no nosso banheiro. Muito embora, cada vez mais, a gente esteja enriquecido, pela grande oferta no mercado, de saponáceos, de ação até mesmo um pouco mais profunda. Mas, muito mais do que isso, o olhar de um profissional para uma pele que, volto a dizer, ela já pisa no terreno do anti-aging, e a gente já precisa concatenar, desde ali, estratégias voltadas para o envelhecimento mais saudável possível. Parece exagerado, eu tenho certeza que para alguns, parece fazer total sentido para outros, talvez isso seja mesmo uma quebra de paradigma, ou a construção de um valor, a gente naturalizar, inserir como um plano financeiro de vida, que uma limpeza de pele, a que cabe no seu bolso, com um profissional que seja da sua confiança, do seu bairro, da sua cidade, mas que ela passe a ser feita por um profissional. Porque a ideia de assistência por um profissional de saúde, dessa pele que já pisa numa faixa etária, cujos primeiros sinais do tempo podem se fazer presentes, torna toda essa questão uma necessidade, e não mais uma opção. Tá certo? Num próximo vídeo, a gente continua essa conversa, e a gente vai tornando esses cuidados, como vocês já devem estar inferindo aí do outro lado da telinha, um pouco mais robustos, e aí a gente então fala o que a gente focaria dos 30 aos 40 anos de idade. Beijo, juízo com a pele. Tchau. 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 Tchau.